salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai estar dando uma esplanadinha aqui no msx utilizar o msx pen é um simulador online do basic para o msx beleza vamos testar aqui é bem bacana bem simples de usar a gente já fez vídeo dele no canal e eu vou fazer um teste aqui primeiro vou fazer um print começar aqui na linha 10 vou escrever teste e vamos fazer um teste aqui escreveu teste no nosso teste a gente pode rodar o nosso programa clicando aqui no na tecla run ou pressionando ctrl alt r belezinha vou pressionar o ctrl alt r para não ter que ficar descendo aqui no vídeo beleza a gente vai fazer um exemplo da nossa árvore de asterisco a gente fez para a linguagem c agora a gente vai estar vendo um pouco da síntese no basic por exemplo aqui se eu escrever cls eu vou criar uma linha número 5 um pouco antes né e tudo que tiver pra cima do print vai ser apagado vai sumir todo aquele logo aquele texto e só vai ficar o nosso programa teste ali tem ok também dizendo que tá pronto para você continuar belezinha jóia então vamos começar aqui eu posso executar o meu asterisco ele é um char mas pode ser escrito como string também né char é uma aspas simples string são aspas duplas duplas se a gente já viu para começar eu vou declarar uma variável que chama de altura que vai ser número de asteriscos na vertical do nosso ar beleza mais um detalhe aqui eu não posso pular linha e deixar ela em branco eu vou colocar uma aspas simples eu mesmo que fazer um comentário é um comentário sem comentário aqui aí eu posso pular uma linha para a gente separar o código e ficar mais visível aí posso também escolher qual a linha que eu quero começar o programa vou colocar aqui em 80 o programa vai ler na sequência e aqui eu vou pedir para ele imprimir um asterisco pra gente bom não vou nem testar vou criar outra linha aqui e a gente já vai começar vou criar uma variável de tipo string eu dou um nome pra ela chamar aqui de ch e eu tenho que colocar o dólar na frente quando for strings é um conjunto de caracteres belezinha dessa forma a gente declara strings na frente vou colocar o meu asterisco e embaixo eu vou pedir para exibir o conteúdo da minha variável beleza vamos fazer um teste aí joia tá ali nosso asterisco beleza a gente vai fazer o código dentro dessa variável porque o print se comporta diferente aqui no basic essa forma que eu achei para a gente poder tá exibindo a nossa árvore de asterisco vamos criar um laço for para poder estar contando a altura da nossa árvore a altura ali é editável né você pode escolher o tamanho que você quiser desde que caiba na tela então a gente vai contar o y começando em zero e vai até a altura no caso aqui ele vai contar 8 vezes porque o zero também conta o basic ele executa o zero também vamos criar mais um laço for para gente exibir os nossos asteriscos vou chamar aqui de aster começando com zero e ele vai contar até o y então quando o y não tiver em zero ele vai contar uma vez quando o y não tiver em um ele vai contar duas vezes zero e um quando tiver em três ele vai contar mais três vezes dessa forma ele vai estar exibindo a quantidade de asteriscos para cada linha do nosso código são sete linhas então como eu vou fazer aqui eu vou colocar dentro da minha variável o valor dela mas o asterisco que eu quero e ainda vou colocar um espaço para poder estar uma distância né não vai ficar tudo junto beleza aqui eu vou finalizar o meu laço for só que no basic do msx eu tenho que indicar qual é o laço que eu estou fechando nesse caso aqui eu vou fechar o do asterisco que é o que está acima na sequência né como se fosse a linguagem c beleza tenho que fazer o mesmo para o meu laço y que é o primeiro termino aqui com next e digo qual é a variável ali que eu vou fechar joinha vamos fazer um teste para ver beleza ele executou tudo jogo todos os asteriscos em sequência uma frente do outro isso porque eu ainda não criei os espaços eu vou organizar aqui as linhas do meu código para ficar em sequência belezinha fica mais claro aí na nossa mente depois de terminar do meu primeiro laço eu vou pedir para ele imprimir o conteúdo da nossa variável o resultado aí de tudo ele vai exibir para gente colocar aqui na linha 70 80 90 e aqui embaixo depois do print eu vou pedir para limpar a minha string para ele poder voltar a executar a nova sequência na próxima linha mais uma vez ele vai fazer isso tudo a determinar a altura que são sete níveis vamos testar para gente ver joinha fez aqui a sequência né sequência aqui é crescente bom agora a gente vai criar os espaços a gente já tem a altura temos a sequência e agora a gente vai colocar espaço também da mesma forma eu vou estar adicionando o espaço ele vai contar a partir do y e cada uma das linhas até o número máximo de altura e são sete cada vez que ele contar ele vai estar empurrando os meus asteriscos de que forma gravando na nossa variável um espaço então vai ficar guardando um depois dois espaços depois três depois quatro e e assim o resultado vai ser a nossa árvore eu tenho que finalizar dizer qual é o laço que eu tô fechando né é o laço do espaço e é simplesmente isso vamos testar para gente ver jóia jóia executou ali pra gente a nossa árvore de asterisco eu posso mudar a quantidade de estrelinhas que eu quero colocar aqui 12 vamos testar e é isso aí tanto aí que o pessoal quiser a gente fez esse mesmo programa em C C++ né e agora nós estamos fazendo no basic do MSX joinha eu vou compactar o código aqui colocar uns laços fora em cada linha é muito comum porque o MSX ele tinha a tela gráfica bem menor né tinha muito menos caracteres que cabiam ali na tela mas funciona do mesmo jeito vamos testar para ver é isso aí bacana 16 ali espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like inscreva-se aí no canal valeu galera falou parceira eu não eu não como se sabe que é isso aí tchau e aí sim que é e aí e aí então eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri